Quem vem ali agora é lero, lero, olho no olho e nada mais Esse é do mesmo time, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz Parece o mesmo sangue quando pensa o outro sabe nem fala não E quando a vida aperta é lero, lero, olho no olho e me volta a paz Quero dizer valeu irmão, quero dizer valeu irmão e nada mais Quem vem ali agora é lero, lero, olho no olho e nada mais Esse é do mesmo time, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz Parece o mesmo sangue quando pensa o outro sabe nem fala não E quando a vida aperta é lero, lero, olho no olho e me volta a paz Quero dizer valeu irmão, quero dizer valeu irmão e nada mais Quero dizer valeu irmão e nada mais Quero dizer valeu irmão e nada mais Não me envenença Tchau Legenda Adriana Zanotto